As vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradear Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não consigo te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente meu Pra quem pensa que existe Adeus Não, não me deixe mais Nunca me deixe Eu não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe E vou dizer porquê Se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Dentro de mim sempre vai ser Essa vontade de te ter Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Nunca me deixe Se eu não tiver você A glória sempre vai estar Três em meus olhos Inesquecível em mim Deixem-me Obrigado.